Oi gente, olha só, eu sei que nesta fase do ano, muitas pessoas que irão fazer ENEM tem muito medo de fuga ao tema. O que fazer para evitar uma possível fuga por causa de todo o nervosismo? A leitura do tema com cuidado é muito especial, então olha para o tema com muita atenção, separa os elementos que direcionam a abordagem, como assim, se lá antes do tema tem desafios, impactos, alternativas, foca nessa parte, depois percebe se tem alguma questão, alguma palavra que especifica, por exemplo, no ano em que aconteceu a inclusão do surdo, não era qualquer tipo de deficiência, era a questão do surdo, então eu tenho que ter cuidado com o elemento que direciona, com o elemento que especifica e vou conseguir fazer uma ótima redação se eu entender muito bem os textos de apoio. É isso, boa prova!